Música Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros na rua São Francisco dos Santos no bairro Aeroporto em Peixoto de Azevedo, município localizado a 670 quilômetros ao norte de Cuiabá As primeiras informações são que a vítima estava pilotando uma motocicleta quando foi abordada por outros dois homens que chegaram em uma outra moto e efetuaram os disparos O jovem teria conseguido se deslocar por cerca de 8 metros de onde a motocicleta estava mas não resistiu aos ferimentos e morreu A polícia militar fez o isolamento do local até a chegada da polícia oficial e identificação técnica, a Politec, que periciou a cena do crime e encaminhou o corpo para identificação oficial O homicídio passa a ser investigado pela polícia civil Até o momento ainda não se sabe a motivação do crime e a identificação dos criminosos Débora Lobo para o boletim 90 segundos